Boa, boa, yeah, yeah Abro o coração e deixo o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Por só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Oh, oh 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 Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade que você sabe que eu te amo Mas na verdade que você sabe que eu te amo Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu